Ficou claro aí quais são as normas? Inclusive, essas são as normas e a estratégia que eu recomendo é essa, né? A estratégia que eu recomendo é essa pra quem tem entre 100 e 200 mil e tal quando tem milhões, é lógico, porque a estratégia é completamente outra. É importante que vocês entendam que cada um de nós tem uma preferência temporal. Tem pessoas que preferem gastar tudo o que tem e não se preocupa mesmo com o futuro e não tá nem aí. Se você tivesse uma doença terminal e não tivesse parênteses, seria natural que não fazia esse tipo, ou seja, não dá nada. Tem pessoas que tem 10 vezes mais riqueza do que ele gosta que ele já tem e vai precisar na vida. Pra um cara desse o teu porcento de Bitcoin tá maravilhoso. Ele pode até botar 99% em ouro. Tá ótimo, não é isso? Ouro é uma coisa raciocínica que existe nos últimos 5 mil anos, não é isso? Pra cada pessoa existe um portfólio de investimento específico, baseado em suas preferências temporais. Em suas preferências e riscos e seus objetivos pra vida. O objetivo de uma pessoa que não quer ter filhos é diferente do cara que quer ter 5 ou 10 filhos. O objetivo do cara que não quer casar e do cara que quer ter um harem com 5 esposas, não é isso? Um cara que tem uma esposa, tem uma família estruturada é diferente de um impimpinado que tá com 50 pessoas ao trás dele pra pagar alimentos, com 10 sócios executando ele na justiça, totalmente diferente, não é isso? Então bora lá, autor. Vamos agitar nessa... Tava até de slide aí. Renato? Se eu entendi minha pergunta, eu acho, na lei, se chegar pra um nível de todas as pessoas aceitarem Bitcoin por forma de pagamento, que será... se esse indivíduo continua deixando a declaração de Bitcoin? Ó, eu respondi, a questão de se entender é uma resposta. Eu entendi sua pergunta. Essa pergunta é típica, a galera sempre pergunta isso. A questão é assim, é correto. Tipo, no dia que isso chegar não vai ser estimado em progênito. No dia que ninguém ia usar teste, que ninguém vai fazer imposto de Bitcoin, vai ter imposto de adequar quem? A vida vai querer, né? Algum Estado vai existir daqui a 10 anos. A questão é que a importância dele vai ser tão grande quanto a Igreja Católica. Ele vai ter tão poder sobre você quanto a Igreja. Ou seja, quem acreditar nele vai seguir. Quem não acreditar nele... Não vai seguir, não. Inclusive, eu pergunto que a maioria das... A maioria das posições das pernistas, elas vão ser eliminadas por um tipo de esmartilho, chamado de aposta de morte. As apostas de morte, elas são totalmente ilegais. Mas, mesmo que sejam consideradas ilegais, você não vai conseguir mentir. Como é seu nome? Como? Vamos dizer que André seja um cara que pisa no pé de muita gente, não é isso? E aí, alguém abre uma aposta de morte pra André. Você pode apostar quanto você quiser. Se você for um apostador num dia, você vai ganhar todo o dinheiro acumulado lá. Eu, no primeiro dia, aposto um milhão de dólares na cabeça de André. André não morreu. Quem adivinhar o dia que André vai morrer, vai ganhar um milhão de dólares. Sua cabeça tá a prêmio, não é isso? Você acha que muita gente votaria... Esquerdistas, botam na cabeça a prêmio do cara lá do Mamãe Falei, que botava cinquenta, cem, duzentos contos. Você acha que um milhão de pessoas votaria dez, vinte, trinta reais na cabeça de Dilma, de Lula? Na hora que matar um cara desse tivesse dez, vinte milhões de dólares, você acha que a empregada era a casa dele, o vagabundo, o próprio segurança dele? É isso. Tá bom? No mundo dos contratos descentralizados, o padrão moral vai ser outro. O padrão moral vai ser outro. As pessoas que incomodarem as outras, de qualquer maneira, vão deixar desistir. Isso é inevitável. O cara que provou o imposto de rinda nesse mundo, ele vai entrar na... ele vai ter meio que baixo na terra. O drone com dinamite e tudo, o anfo, o cara faz anfo. Anfo é um negócio que tem, tipo, sessenta por cento do poder da dinamite, você faz com insumo agrícola, com diesel e fertilizantes. Faz com aquela banana de anfo, e o drone de cincuenta reais, que ela mete na janela da casa do cara, e entra na casa do cara. Pô de Deus, né? Acho que não vai ser nem assim. Acho que a maioria das pessoas, a maioria desses assassinatos assim, de cabeça-prêmio, vai ser gente próxima, vai ser empregada, motorista, vizinho lá. O que vai receber? O que vai receber? Anônimo. É um contrato, nada ruim. Não está fisicamente, não vai ter. Existem oráculos, existem vários sistemas, por exemplo, é um sistema de oráculos. Por exemplo, o oráculo pode definir o cancelamento do CPF, por exemplo. Tem vários oráculos. Podem aparecer, um dos oráculos pode aparecer em pelo menos três jornais de dez pré-cadastrados, o nome da pessoa com escrito assassinato, por exemplo. O oráculo pode ser o cancelamento do CPF. O CPF está cancelado, não aparece na receita lá, se o CPF está cancelado ou não. Para você, está de boa? Cancelar o CPF? Pode ter uns quinze oráculos, se você agite cinco ou seis, não entendeu o atualizando. Cai o dinheiro. O quê? Tem criptomoedas especializadas. Essa tinhaia no dia. Tipo, você faz aposta no dia tal. Se a pessoa, você provou aquele assassinato no dia, você vai receber isso. Não, não é aquele morte natural. Não é só matar alguém. Não, eu sei. É aposta de morte. Aposta de morte. Aposta ao dia. Novamente. Isso é uma das possibilidades de moralização. Isso é uma das possibilidades. Mais ou menos. Isso é uma das possibilidades. A principal possibilidade de moralização é não ter financiamento para estados que moram criminosos da humanidade, que mataram 100 milhões de pessoas no século XX, né? Que promoveram guerras, extermínio, campo de concentração e tal. Tinha que tirar o dinheiro dos criminosos. A segunda coisa é que as pessoas passarem a trabalhar mais, juntar mais, não depender do estado, a pessoa passar a ter uma mobilidade com sua família e seus vizinhos, porque sabe que vai depender deles, senão o governo é um filho da vida. A conversa muda, não é isso? A boa maneira é que você trata sua esposa, você trata seus vizinhos. Quando não tem previdência, não tem nada, a conversa vai ser outra, né? Como era há 100, 200 anos atrás. Tinha previdência há 100 anos atrás? Quem é que cuidava do velho? Os filhos do velho e os vizinhos. Se ninguém achasse que você tinha valor... Realmente, né, bicho? Você não deve nem um filho, né? Tem um parente seu, você não tem amigos, realmente? A gente vai procurar a igreja, né? Pô, não. Se nem a igreja não quiser me ajudar. Realmente, não. Isso merece, né, velho? Pô, gente, eu tinha uns 56 slides, acabou meu tempo com 15 também. Mas eu passei. Perspectivas para o Brasil, ó. O Brasil, há 11 anos, não tem superávit. Há 11 anos, os Estados Unidos não tem superávit. Tem 99, há 17 anos. O Estado gasta a margem recarregada sistematicamente. Vocês acham que eles vão privatizar tudo e vai render o Estado? Vocês acham que Guedes vai passar uma lei aí dizendo que não vai ter concurso dos anos? Se passar, acabou. Pode ir lá fora, não vai fazer pra nada, né? O advogado vai gritar por 10, né? Hein? Não vale. Não vale. Esqueçam. Próximo. Aumento da base monetária. Xiii, Maria! Esses dados estão no Banco Mundial, mas também tem no Banco Central, certo? Desde a criação do Real, o número de reais já multiplicou mais de 40 vezes. Por isso que a gasolina era 25 centavos e hoje em dia é... com média de 25% de álcool, vagabundo. E, na verdade, a gasolina ia custar a 10 ou 5 centavos. Porque a tecnologia aumentou, a produtividade aumentou, o custo de destruir a gasolina diminuiu. Veio isso? E por que aumentou? Porque o Estado tem vivido dinheiro como se não tivesse amanhã. E por que ele faz isso? Pelo mesmo motivo que o Império Romano fez e faliu. Pelo mesmo motivo que todas as grandes civilizações, as grandes civilizações todas, a Grécia, se vocês tiverem alguma dúvida, tem um programa muito interessante, Hidden Secrets of Money, com o Mike Malander no YouTube. Ele mostra... Tem 7 ou 8 horas de aula demonstrando mais de 20 civilizações que ruíram assim. Quais são as edições que eu recomendo aí também. O welfare... Domínio de valores femininos leva ao welfare. O welfare leva a queda de fecundidade em famílias estruturadas. Destruição em famílias, menos poupança. Menos poupança leva a diluição do dinheiro. Quando o dinheiro passa, não vale nada. As pessoas vão aceitar o dinheiro do governo? Se o gasto não aceitar o dinheiro do governo, o governo arrecada? Era a usão fiscal. Esses são os 5 passos para o colapso da civilização. Já está acontecendo assistencialismo no nosso governo? Está acontecendo domínio de valores femininos na sociedade? Está acontecendo desestruturação de famílias em queda de fecundidade? A fecundidade no Brasil é 1.69. O mínimo para manter é 2.2. Quando minha mãe nasceu, era 5. Quando eu nasci, era 2.5. Todos os anos. Todos os anos desde 49 tem que cair da fecundidade. Não é isso? Hoje em dia vale a pena o cara ter uma esposa fixa e tal? Se o cara tiver valores espirituais, sim. Se o cara pensar pragmaticamente com um aplicativo grátis aí, as crianças adolescentes aí, então, amor de Deus, né? Se o cara pensar em custo-benefício e não tiver valores espirituais, é capaz de ser muito difícil. Bom, passa. Retorno do CDI. Pesquisem isso. O aumento da base monetária. O aumento médio da base monetária no Brasil foi de 16%. Caiu com o tema e agora está em 14,5%. Se vocês não recebem 15% líquido sem risco em real, você está perdendo dinheiro. E terra e ouro no que tal que é melhor que qualquer coisa de XP e banco dentro da você. Próximo. Retornos em ouro. O ouro ganhou da bolsa e ganhou da renda fixa em um ano, em dois anos, em cinco anos, em dez anos, em doze anos. Recomendo comprar ouro. Se você for extraordinariamente rico, você pode comprar. Só que o ouro rende, ele paga dividendos, ele aumenta de valor. Um grama de ouro sempre será um grama de ouro. E o valor do ouro sempre vai manter o valor de compra se o crescimento da humanidade for proporcional à oferta marginal do ouro. Que isso, tipo assim, com pouquíssimas exceções, tem se mantido durante cinco mil anos. O problema é que o ouro tem vários problemas estruturais. E se vocês quiserem pesquisar sobre isso, pesquise um artigo de um cara chamado Mika. O bug do ouro. Bote na internet. O bug do ouro. Isso tem cinco características aristotélicas do que é dinheiro. O ouro é inferior ao bitcoin em todas. E o bitcoin está sendo melhorado gradativamente e vai ser melhor e melhor. As propriedades do ouro estão sendo modificadas? Próximo. O bitcoin ontem dava 6,286. Como é que está aí agora? Diga aí. De ontem para hoje, 10%, né? 10% em 24 horas. Que maravilha. Vamos ver ali. Ó, isso aí era de ontem. De ontem. Três meses, 72. Agora deve ter 80 e poucos, não é isso? Dois anos, 200%. E três anos, 800 e poucos por cento. Seriam os Fox. Seriam os Fox aí mais de 1% em três anos. Aí você dizia, ah, esse nela não cai só, só não cai. Cai mais de 90%. Acabou de acabar de cair 90% aí. Caiu demais. Porque todos os esforços, todos os retornos são proporcionais a cada que eles se homens. já vão embora. Os retornos são proporcionais a esse posto e risco. E é por isso que vocês olham para o lado aqui e tem 10 homens para cada mulher, não é isso? E todos os eventos da comunidade, quando você fala de auto-responsabilidade, quando você fala de auto-risco, Quando você fala de auto-retorno, você vai tendo normalmente 10 homens para cada mulher. E não é a mulher que vão se meter com isso. São mulheres que têm valores coletivistas e tal. É outro perfil, não é? Assim como também tem muitos homens que também não cultivam os valores masculinos, não é?